Eu vou fundou o e-mail Estamos ao vivo E aí galera do WhatsApp Não, é do YouTube mano Você não sabe se eu estou estimando o WhatsApp Que? Eu estou estimando o WhatsApp Ah, você está fundo Pedrão? Estou mais repetido que segue em tiroteio Entrou fundo, pelo menos dois Talvez passe a varanda Não fica Chica cara, chica cara Bombar, bombar Passou um Foi tampa Tem um menos setenta Tudo, tudo na água Peguei Está avançando aí na varanda Acertei um, caiu Filho que saco Caputino está menos setenta Menos setenta, mateus Defusa, defusa, defusa Setenta E eu tirei vinte e um Olha Minha assistência de cada dia Pô mano Eu fiz um kill e uma assistência Chupa que é de um E uma cal E uma cal Boa 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 Valeu Oh, me elogia na minha live aí, beleza? Você é muito bonito, tá bom? Quem é que falava isso de elogiar e os cara zoava mano? Aí ó Tem monte de gente boa, simpático Lindo Lindo Não é chato Não é chato Não, aí eu senti ironia O branco do seu olho é bem branco Obrigado cara Sentiu ironia Muito desumilde Bangar duas fundo Tem varanda? Talvez Não olhei Não vai ser Bain, não vai ser B Tem fundo Tem fundo Só um parol ao lado da é intention Não vai ser B Tem fundo Só um parol ao lado da é intention Nossa que superilha 3 no carro É complicado Por graus de tudo Que lixo velhi Já tem do lado direito do fundo gente Vois patroossen Ah! Vixe? Cara forçou, mano! Bora fazer um echo Agrego posição ou vai juntar? Bora fundo aqui Ele me amei agora Pega pra rip Natausa Que belo é E vai, e do, e go, cf, go, e tem. B, 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 B. Flash, flash, flash. B, B, B. Bora B, bora B. C4B. Tem um carro já. Nossa. Apertada na gaia, mano. Apertada na gaia. Opa. Apertada na gaia. Bebeu o meu. Adiantou? E o mal? E o round? Adiantou? Mano, eu vou usar a fake flash agora. Se liga. Decoi? É. Pedrão, vai varanda. Eu vou atacar uma decoy e entrar arregaçando com a mpc. 35. Não é fundo. É pra B. É pra B. Ui, no altar já, tendo bomb. Eita porra. C4. Espera, Mateus, espera, Mateus, espera, Mateus. Já dropou lá no altar. Eita porra. Já to no bomb. Aff, velho. Miada. Eu vou te fritar de Alpen, aproveite. Vou altar. Tá pegando a C4. Mateus! Buraco, porta, 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 porta. Tá de Alp. Tá não, tá de AK. Que que foi isso, Mateus? Tá bombando no altar. Boa. Boa. Ô, louco! Pega a Alp. Tem Alp no altar, mano. Olha o do buraco. Ah, beleza. Valeu, valeu. Jogo, valeu, valeu. Dá M4, Pedrão. E Tchou, eu queria mandar um abraço pra minha namorada que tá me assistindo, minha linda e minha gata. É a única pessoa que tá... Peraí, é a única pessoa que tá assistindo nós ao vivo. Obrigado, viu, por me apoiar. E eu, mano? Queria mandar um abraço pro Mateus, me mete HSA. Vou agar o fundo. Aqui de meia tefa até o nome. Alguém olha meio aqui, eu vou olhar fundo. Eu tô meio. O problema, sabe, não é aqui. Peguei. Não é entrar ainda não. Calma. Olha o varanda. Tem alguém ali dentro do meio? Entrou aqui. Tira aquele pedão. Dois fundos, dois fundos. Dois fundos, casinha fundo. Fecha eles aí na costa aí. Casinha. Pedrão avassa. Avassa pro grão. Pedrão avassa, avassa. Ô caraca. Zika vírus. Jogaram muito. Obrigado. Pedrão está cada dia melhor. Você está cada dia melhor. Você está cada dia melhor. Graçinha. Registra. Registra. Como é que você chama aí? Clipa. 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 Varanda. 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 Tem um B. Não é fundo. Não é fundo. Não é fundo. Você matou no fogo. Tinha só um B Varanda Vou colocar o B Escuro baixo Escuro alto tem um Escuro alto tem um Escuro baixo Escuro baixo prova no meio C4 é nosso C4 é nosso Tô na B Esquece a B TR Meio escuro Escuro TR Tô miradas né Deixa ele vim, C4 é nosso Repito, C4 é nosso Ele pode ir pelo fundo, cuidado 4 kill 4 kill filha da puta Me emocionou Alguém quer mim 4 Grave Você quer uma zig zag eu troco Não não Muito brincado Desumilde Ô 8692 Vamo praticar o Echo ai viu Meu microfone ta bom mano Ta maravilhoso Pra que deu esforço pedrão Só pra reclamar Ah tá bom Não é fundo Incendiary Flashback Tô olhando agora Três fundo Três fundo Três fundo Ah filha da puta, aqui não é prata não irmão Dois menos 60 Dois menos 60 Dois menos 60 Seu carota minha outra, já foi? Já foi? Pega da puta, queria pegar nas Zeus não deu conta É viado Eu não posso morrer de Zeus de jeito nenhum Eu não posso morrer de Zeus de jeito nenhum Tô meio alpe parado Tô meio alpe parado Obrigado Matheus Varanda de alpe Fundo de alpe C4 caiu meio, na varanda Varanda Eu vou pegar Quem que bangou? Fundo é meu Fundo é meu Fundo é meu Varanda desbocada C4 Varanda Varanda em cima Varanda em cima Último tais velho Tudo junto velho Vai na varanda Tô cheatado Tô cheatado Tô cheatado Ah moleque Hoje eu acordei com sangue no olho Cagueiii Todos montan dinheiro hein Eu vou morrer Ô Matheus, limpa aí eu cagando Cara não Tadam Caracaee Quê? Quê? Tá em fundo Nada a meio Pedrão, recua, recua, recua Tudo no bomb Tudo? Tô louco Pés em Pedrão Pai de bagar na minha cara Pra cima, pra cima Onde cês tão? Deixou pro lado No bomb, dois na rampa, dois na rampa, nenhum no bomb Um bomb, um fundo, duas rampas Fundo, fundo, fundo Foi pra casinha Pra voltar Um bomb e outro fundo Ah velho, dá não, na moral, não dá não No bomb agora, no bomb Tá rampa, descendo Já era, não deu cabida até mais não Ah não, velho, que merda, viu Goodbye, my friend Goodbye, my friend Valeu, valeu, valeu Onde cê estava? Se liga Eu fui pra varanda E aí eles avançaram no Pedrão Muito rápido, velho Eu tenho drop Mas ninguém morreu E tal, mas o Pedrão Vem pra rampa Que loucura O Pedrão jogou foi muito pra não ter morrido, isso tá é louco Sim, sim, sim Achei estranho Sim que tava vivo Com a bomb plantada Geralmente morre Não, não existe regra pra isso não, velho Não, não existe negra não Mas geralmente Não tem boa Peguei as curvas Peguei as curvas Cara, eu tô muito cagado, mano Full cagado Tem aí, Pedrão? Dá a calma, mano Passou rampa, rampa 4 Tá pro fora? Tá fechado, velho Tem, tem na, tem no ar Um menos 62 Uhuuu Os dois tá aí? Os dois tá aí? Tá, acabou já Morreu Ah não Mentira Ah não Pega minha arma, por favor Ai, que merda Aqui Que inferno do capeta Todos os outros terroristas ganham E daí? Você quer o que? Me corta, tá de boa Não Não, na moral, depois assiste essa live no YouTube porque tá épica Aí sim, galera Cara, meu mic tá zoado na live Não, aqui tá de boa, velho Tá 60 Tá 60 Tem um escuro, hein? Pra se for na sua live, na minha, tá de novo mesmo Bombe de novo, bangado Pedrão, recua se tiver Sai do meio, sai do meio Sai do meio Recua não, Pedrão Mata eles Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Nem smoke, nem smoke, nem smoke Passou pro bombe A gente vai pegar esse de costas Nois Tem um no carro, eu acho Plantando Bangado Bora, bora, bora Pode defusar, pode defusar, pode defusar 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 Não sei onde tá o outro não, mano Dá cover aí, velho Valeu Pega minha alpe Não dá pra pegar se ele estiver morto Emocionei Tô zoando Tô zoando Oh, Matheus, não dropa um alpe Emocionei Emocionante Por favor Vem na frente Olha, essa carinha sua de alpe tá feia, viu, velho Tá horrível Que? Vai pra ZigZaw Pedrão, vai varando, Pedrão Varando, Pedrão Quem de alpe? Eu? Peguei meio Tomei fundo Tomei fundo Ele tem fundo, beleza Cadê ele aguardado, Alex? Matheus Oh Investe com o Pedrão na próxima Vai fundo, cê Uau Boa De novo, de novo Dois carros Dois carros Nem smoke, nem smoke Os dois na rampa, os dois subiu Plantou, plantou pro fundo, hein? Mas não foi pro fundo, eu acho Nilba, 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 Nilba Tarique do céu Nilba Errou tiro, vai, vai, vai Ah, p*** Ah, não, time Ah, não, time Eu vou pro fundo Minha life Minha life tá dando delay pequenininho, velho Eu vou pro fundo aqui Isso, tô sem arma Obrigado, time Tomei Era eco Ah, todo mundo tem medo Ah, era? Sim Mais dois forçou? Tem mais, tem mais um aqui Tomeado Pode ir, eu fico aqui na Tá Dois escuros Era o C4 Era a bomba, a bomba tá ali Bomba tá ali Onde? Tão rushando Entrou, três Três fundo, três fundo Quatro Fundo? É B Fundo AB Perdão Quer que eu ganhe? Peguei arma aqui Se você quiser vir me acompanhar É nóis Tomei Carro Ele me viu Carro No carro Tá cheatado Mentira Mentira Não deu tempo, mano Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo Deu não Com a musiquinha aqui Que merda Eu tinha defuso, eu acho Isso aqui dá pra poupar defuso Vai, seu bicho Carai, mano É eco agora? Vou forçar a subir de novo Porque eu tô com seis cabras Eu tô sem grana Eu vou fazer eco Porque o próximo é o último Ah, eu vou comprar, mano Mano, o próximo é o último Qualquer coisa eu guardo Então tá Let's go, let's go Smoke Quem tá indo, meio, né? Vai tá, ó É o Pedrão Tá Varanda, varanda, varanda Meio, meio, meio Tem fonte, tem fonte Vem cá Um escuro baixo Vai ser A, hein Vai ser A Vou guardar aqui Tirei o capacete Do varanda Tirei o capacete Dois, pelo menos dois Quer que eu ganhe? Quero Beleza Tinha um aqui, né? Não Já desceu Já desceu Bomba foi plantada Aqui tá aberto Se vocês verem alguém, vocês gritam porque eu tô mexendo no celular aqui Ai, que lindo Ai, que lindo Matheus, Matheus Ai, que boa Nice Parabéns Você merece um prêmio Você merece um prêmio Mano, a gente começou a zoar e os caras tão chegando, véi Que lado Grande Zai significa que pode zoar? Não, mas é melhor de externo Tem me Sim Molotovar Vai doida Vários meios Mano, vai entrar varanda ou escuro baixo? Olha meio aqui pra mim Escuro alto parece nele Cuidadoinho Passou varanda, passou varanda Varanda, varanda Passou dois varandas Tem mais um meio ainda Tudo meio Passou um na bomba Já tá tudo no bomba A bomba foi plantada Boa Um varanda Guião Não Vai varanda, varanda, varanda Peguei Tem um no bomb Um no Um bomba Ah Eita Agora me assustou Ah não, time, que merda, véi Os caras chegaram Agora sim Quero ver de TR, hein Eu vou jogar uma fake flash no fundo, viu? IB, mano Vai fundo 8692 Eu vou fazer uma fake flash, viu? Eu vou varanda, eu vou varanda Que varanda, mano? Quadrãozinho, parceiro Ah é Eu vou fazer uma fake flash, viu? É uma decoy Não assusta Vai fundo, vai fundo também Eu faço só um B e tem um meio, velho Caralho, moza Derrubiu o meu Tem um meio Vai, 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 vai Tem meio, tem meio Ah, mano Bora Tem dois Calma, não passa não Coça, costa, 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 costa No bomb, no bomb Tira a cara, tira a cara Vai B, vai B, vai B, vai B Que? Tem varanda, tem varanda Tá, bomba, tá, bomba Tá pra varanda Vai, 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 vai Não, não, não Boa Danos de titã Ah é, vocês tinham que lançar a arma Ué, não sei que viagem foi essa sua Tô viagem Tem que ser, parceiro Bora onde? Vou fingir um B, vou fingir um B Vai tudo, espere aí na... Cuidado aí, azul Quem bangou Quem bangou Quem bangou Ah não, Matheus Oi Se é... Tem meio já Tem varanda, tem varanda Tem varanda com C4 Aí, gente, pega aqueles costa Guiara, avança Doa Varanda, varanda, varanda Terroristas ganham Cis é muito vagabundo Alguém quer essa arma aqui? Toma Valeu Alguém quer essa arma aqui? Toma O fake B foi da hora Fake B, não, vamos só dar B ver, na moral Não, tá bem Tô de AWP Dane-se 2B, 3B Não, desce meio Flávio Quem morrer com AWP me avisa, hein Flávio 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 Só pinadeira Meu Deus do céu, mano Que que foi isso, mãe Que pinadeira foi essa? O 86, barra 2 Luz maravilhoso, velho. 8692. Vou segurar o coxinho agora. Posso, 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 posso. Obrigado, obrigado. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Não deu pela mal, mano. Foi mal, eu perdi sem querer. 2B. 2B. Eu não smoke, tomou tiro. De alpe. Trollou demais, velho. Peguei meio. Alpe o carro. Vamos lá, tô a ovelha. Xuxuxuxu. Mira agora, mira. Basta você ter miado e dentro do bombe miado. Dentro do bombe tá de alvo. Tomei ele, dentro do bombe. Vou bagar, vou bagar. Lá direita, cara. Peguei mal. Tá no CT, último. C4, tá no CT, velho. Tem muito cruel. Entrou, entrou no smoker. Peguei. C4 ficou varanda, pô. Eu tô aqui, pariu. Cadê? C4. Horro. É a peguei. Matou você, mô? Matou não, né? Ah? Não, não. Matou não. Só o tempo você pegou a kill. Ele tinha que estar vendo minhas costas. Varanda aí pra mim, esse roxo, show. Seus pro baixo, então, né? Só um B, só um B, só um B, só um B. Bora B, então. 2B, 2B, 2B. Vai varanda, vai varanda. Esmocado, varanda esmocado. Varanda? Varanda esmocado. Meio, 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 meado. CT. Meio, meado. Com B, HE. Vem, vem, John. Vai pra B? Não, pera aí. Não, fundo da rampa. Tem dois, tem um na base CT. Um base CT e um na rampa lá, velho. Peguei esse B, A. Meio, meio. Carro, carro, carro. Carro, carro, carro. Carro, mano. Carro, mano. Carro, mano. Carro, eu sei onde ele tá ficando. Vai morrendo agora. Tá pra dropar uma aqui. Vou fazer uma B rápida aqui. No chão, Enzo. Vou fazer barulho, vou fazer barulho aqui. Na cara, no chão, Enzo. B, vai, B. Valeu, valeu, valeu. Recorra. Na caixa e no bombe. Na porta e no bombe. Na porta e no bombe. Porta meada. Fique preso na smoke, velho. Beleza. É o que eu avancei. Tô meada, meadaço. Pega a bomba aqui, azul. Pera. Deve sair dentro do carro. Que isso? Planta, 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 planta. CT. Scru out, scru out. Tô plantando, B. Cês vão vir? Pode ir, pode plantar. Scru out. Errei a porra do esloque. Alpo que eu não merei, alpo que eu não merei. Ele corta um. Tá dentro do bombe, ó. Os dois. O Jale é o pior alerga que existe. Chiu, chiu. Tá no cantinho. Tirar, tirar. Meu Deus. Jale, matou um recuo, velho. Foi mal. Meu Deus. Foi mal? Foi mal? Foi mal. Foi mal? Tchau, tchau. Vou fazer aquela da smoke na varanda aqui. Vou fazer uma bang pra entrar na varanda e uma bang pra entrar na escada da varanda. Beleza, mas eu tô eco. Força aí. Cê é broca, cê é broca, cê é broca. Tome aqui, tome aqui. Espera a smoke aí. Vou contar aí. Eu tô fazendo em amarelo. Não é varanda? Cê é o pior alert que existe, já. Varanda. Eu vou ficar lembrando o cara agora, mano? Espera, Jonathan. Eu vou bangar. Pano, pano, pano. Bora. No bombe, no bombe. Tô morto, velho. Só plantar, velho. E o fogo? Meio, meio, meio. Vai subir varanda. Recua. Só jogo recuado. Tô olhando CT. Tô olhando fundo. Tô olhando fundo. Pode olhar fundo, então. Tá. Tô olhando varanda. O molotovar onde, Matheus? Onde deve ser molotovado. Beleza. É, o molotovar é o que precisa. Precisa olhar aí, não. Precisa olhar não, meu Deus. Valeu, 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 valeu. Não peguei nenhum respawn fundo até agora. É o inimigo. O que é essa merda aqui? Jonathan, eu duvido de você matar um cara no meio. Ele é o idiota. Ah, pera aí, então, que eu vou ligar agora. Mano, eu vou ficar olhando pra você. Só vou pegar a arma que eu vi. Nada fundo? Passou um B. Nada B? Passou um B. Você não tentou? Ele passou. 3B. Pô, no... 3B, 3B. É 2-1-2. É 2-1-2. Tô no carro, sozinho. Tem um idiota. Tem um idiota. Cuidão. Tô mal, tô mal. Vai atirar, ó. Falei. Um tá alto no fundo, mas o outro não sei. Vamos ver. Vai ver? A bomba tá no fundo. Cara, o B tá clear. A bomba tá no fundo? Meu Deus. Carro, 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 carro. O B tá clear e eu tô com 12 de vida. Tô chegando, tô chegando. Bora, bora. Um carro, bê. Era meio o eco deles, um. Ele tava na A. Bora. Olha, planta B. Eu tô olhando o BCT. Eu tô olhando o BCT. Cara, quem esmocou o meio? Quem esmocou o meio? Foi eu, foi eu. Se eu morrer, que veio o BCT. Eu tô olhando escuro. Vou bangar pra você dar a cara, velho. Deve guardar a AWP, que novo. Agora tá CT, mano. É o louco. Matar a AWP, deixa eu me parar. Tem que matar, oi? Ele tava carro, mano. Ele tava carro. É profundo. Deve cavar um bunker. Beita pra mim, vamos bunker. Eu tô chegando no bunker, bora. Bombe, rasgue, desfio. Aqui, tomei. TR. Pegue a AWP, pega a AWP, pega a AWP. Pegue a AWP. Viu a minha AWP aqui, ó. Joga pra cá. Joga no meio. Joga no meio. Preciso comprar não. Eu compro. Queria tanto entrada. Ó o seu filho do ma... Vou matar, pera. Toma. Tem meio ainda. É normal ver o cara na esmola? Comi a HE. Ah, fralha, zé. Ah, eu acabei de ver aqui. Boa. Comi a HE, filha da puta. Não xinga não, mano. É meio. Vou dar base agora, eu acho. Plantiva com a Aranda. Acertei, acertei. 70 não. 70 não. Ah, baranda. Ó, mano, esse pixel, ó. Caiu o CT. Caiu o CT. Pega a AWP, pega a AWP, pega a AWP, Rude. Ó, nem sei onde tava. Ah, véi, isso é muito prego, mano. Eu tenho aqui. Nossa. Eu tenho 6k, porra. Tava no colo do capeta. Não prego nem fudeu. Cadê a AWP, ó? Tem 3 AWP, mano. Tomara que o time de lá ache. Lá sou o B. Isso é da puta de 12. Matou aonde no... Não, eu tomei o cara, rushou de 12. Eu tomei o cara de 90. Cara, tem que ser pra A, viu? Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Por que? Eu tomei de 12? Meio, meio. Na casa, foda. É, é. Galera, assume que eu liguei, véi. Assume. Tô no bom, Biá. Vamo pra B ou pra A? Tô no... Então, bora. Ah, é a nossa. Tá no meio, tá no meio. Beleza. Fiz o meu o quê? Ah, não. Desumilde, véi. Mas, porra. Queria 2 pontos a mais, caralho. Desumilde, desumilde. Bora outra, bora outra, bora outra. Se for outra, eu vou outra. Minagemzinha, minagemzinha, minagemzinha. Beleza. Subi de novo, subi de novo. Subi também. O Carpa vai, né? O Carpa. É o Max que vai. É o Max, beleza. É, falou 8692, foi top. Vai, sai. Saiu. Antônio. E aí Anoio. Esse era o Max, beleza. E aí E aí Obrigado. 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 Eu estava louco na droga. Quem acertou, Matheus? Matheus? Tira a conta aí, ó. Tira com o Sonny, hein, maluco? Número 8. A resposta está aí. Número 8. E... E... Radach. Sad, 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 scurr, scurr, scurr. Vamos lá. Apenas o seu fio, apenas o seu fio! Apenas o seu fio, apenas o seu fio, apenas o seu fio, apenas o seu fio! Apenas o seu fio, apenas o seu fio, apenas o seu fio, apenas o seu fio! Pedrão! Paz! Paz do Senhor! Paz! Graça e paz! Paz e graça! Paz e graça! Paz e graça! Paz e graça! Graça e paz! Eu vou de pistola Porque o primeiro round é pistola mesmo? Ah é? Acertou miserável Ah esse é bom mesmo Ah tá até baiou meu irmão Que? Do que? Ai que do céu Ai que do céu Tá acontecendo Minha presença Teco teco no aquecimento? Pode É tudo válido Tem um bote Desgraçado Quer ir faquear a nega aqui de novo Roubei isso aqui o seu lixo Me descer mano Depois do meu spray de Diego So far no way Cuidado de costa ai galera Tão que rushou a ligação Tá indo ficar perna de costa Tinha rushado Eu ouvi esse filha da puta 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 É outra? Tem de outra que eu vou dar outra É uma porra Caralho que rapaz Max tá aqui de lado Max tá com o cu dando bote Fica em segundo no aquecimento seus lixo Paravens cara E o cu? Tô nervoso Tô nervoso Aperta tab aí Aperta tab aí Aperta tab mano No problema O Tchanto também tá ao lado Max sempre em último Até naquilo né Nooooooo Os últimos serão os primeiros Amei Tem tapete Ó tem A viu Vai rolar A Tem A Palácio caiu Já caiu Tem caverna Palácio Palácio em cima Palácio em cima galera Meu deus Palácio me A Nilba Dois areia Carai Dois areia Tá acontecendo Que mirinha mais nervosa Que mirinha mais nervosa Dois caras no mesmo rumo Que mirinha nervosa Ai tremeu Pega ou força Pega ou força Como assim Perdeu e a musiquinha foi minha A musiquinha foi descarada Eu forcei Eu forcei Prata A musiquinha é minha igual a minha Qual a coisa que eu quiser fazer mano Nessa caverna Vai dar meta isso ai Já avisei viu Vai dar meta isso ai Vai dar meta isso ai Vai dar meta isso ai Já avisei viu Mano, ele tá meio 59, velho. Tem um miado. 158. Desisto. Cara, não foi normal aquilo ali na base do TR, não. Lógico que não foi. A gente foi mais ruim que o normal. Que que rolou ali? Cara, deu uns tiros mentirosos. Cara, deu uns tiros mentirosos. Que mentirosos, mano. A gente foi fio pra cacete. Eco, seco, eco, seco. Pedrão, dá uma de ganho e confia nela. Dá uma de ganho e confia nela. Cê é louco. Tem coragem. Confia nela, mano. O D.E. tá indo e meia e vai dar merda. Vai dar merda o D.E. e meia, viu? Olha lá, ó. Pesta, 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 pesta. Esse é alpe. É alpe, mano. Vamo pegar ela pra mim. Vamo pegar ela. Vamo lá. Cara, tem B. Tem B, tem B, tem B. Tô me rindo, calma. Dá cara não, dá cara não, dá cara não. Dois capacetes tirados. Bateu da puta. Gente, cê é doente? Caralho. Eu tava do chão e o chão. Merda, diabo. Tem. Tem o menos 80. Eu vou guardar esse scout aqui pra mim. Quem guarda esse scout é hack. Mercado. Sofá no way. Essa música tá chata demais. Essa música tá chata demais. Alguém da B vai olhar meio aí pelo N. Eu vou melhor, eu vou melhor, eu vou melhor. foi eu tem cadeira é eu não tem cadeira tem cadeira rato de alp tem palácio ladrão de que o tem palácio ainda a tomei é ligação 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 2 ligação 2 ligação é mais uma bomba palácio um palácio deixa o palácio da cara não da cara não a opa palácio e agora não é que maluco vou o cara do palácio último palácio de alp o cara deve ter saído de lá mano já deu tempo M4 Vai meio de onde? Ta Move it son Eu quero derrubar um boneco Vou smoker a caverna Certa tab Laying down smoke Grenade out Nada meio por enquanto Tem que falar? Caraca tem B 3B 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 Tô indo Tô indo Só tava em uma B Aí Eu fui em meio Tem na porta Tem na porta Bomb has been planted Onde? Boa bota 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 Ona ta morto Tem outro morto Ta vã? Ta vã? Pera ai Não sei Ta não Ta não Ta tapete Ta tapete Ta tapete Pronto matou vai Pega minha Alpi Pega minha Alpi Pega minha Alpi Naается Pega Investigam Corre sorre Corre Escai Valeu Meu amor Nossa ô mano Vai, credo, vai, na Vipo entrou. Foi automático. É o healer. Te assustei, ué. Duas monotóis vendo o mesmo. Tô pra Ligue, hein. Tem AWP e meio. Descout. Descer. Vou pegar ele. Vem, vem, vem mais um. Vem mais um B. Pode deixar só. Tem L e tem F. Parece que vou... Eu já senti esse tiro D. Meio. Ai, caralho. Carroça, carroça. Pega minha AWP. Caralho. AWP janela. Carroça lá direita. Cool. Que é isso, Fer Fer. L, 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 L. Costa, foi pro mundo. Última Bardem. É L, L. Pega minha AWP. Ô, Jonathan. Quero acabar o round, velho. Nossa velho, velho. os caras gritando carroça cê pega minha aula pega minha aula aperta tab aperta tab aí irmão vamos perder essa merda explicou explicou que sabe com as pedras que cê me dá que encontrou meu caserto que ta isso aí o dinheiro, o malotor não ta feito tem rato, vários ratos rato é meu manga quem mangou meio velho? tem rato peguei meio pôs no carro olha o meio, olha o meio que eu vou subir aqui tem cadeira eu acho tem caverna, é drone ta aberto to indo pra rato é pra pôs no carro tem pala ai ta tudo aja ah porra não é possif que ane areia yeah eu acho que ane C4, C4, C4 C4, C4 Palácio, Palácio Nossa! Que tiro foi esse? Foi bom Cuidado, cuidado Nossa mano, deixa eu matar um, véi Você estragou todo O outro tem que deixar Êiiiishii Vou deixar o quê? eu acho que eu vou pegar eles o 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 meia meio de alto é ele na verdade pediu pediu que do céu pegava na faca mano que deus é louco você não acertou nenhum tiro nele cara mas eu drope eu drope ai eu tenho drop também se quiser valeu valeu eu tenho 500 que é uma pistola comprei molotov ta você vai pra van vou avançar pra la eu vou eu vou pra van vou bangar meio que banga caverna vai pera ai e a a mano que atravessou smoke velho nada caverna l pra b tem meio tem meio Moscou peguei tem meio cara não que eles vai vender se esperar eu pego se esperar eu pego sabe que eu to aqui na janela não da cara nem que eu vou pegar eles ah velho mas ta no shill ta na cadeira ta na cadeira o pedrão fica ai no sanduiche do lado esquerdo fica bem no cantinho do lado esquerdo fica bem no cantinho isso isso o máximo que você puder o máximo que você puder o máximo que você puder é B galera é B Rogério manda eu to o não da cara na B não é B é A é A é A é A é A meio tem L tem L tem L C4B não Rogério espera Rogério espera o tio velho LL 2L mano 2L os 2L eu já tava no bando nossa mano cê diga demais vai a meia cê velho irmão é sim a pô ele vai picar aí vai picar devia ter esperado o cara o Jazz é a hora de tentar matar toda hora mano esperar o time o 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 tava palácio eu tinha ouvido ele beleza o 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 já era demoro dois 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 janela tem ele o 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 faz a perfeitinha pra pera eu não sei fazer essa perfeitinha não pera vai entrei L L L L porra a janela tomei caverna pera eu acho que é tem um palacio o 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